Fala aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Desculpa por não gravar, só que ganhei ele e eu tô aqui com o meu primo, fala oi. Oi! A gente vai jogar hoje combate, né? Só que eu vou falar um erro que aconteceu. Eu gravei um vídeo, só que eu tampei o áudio. E ele tinha ganhado o... O Elgênio. É épico, né? Daí ele ganhou, ele não tinha gravado. É místico. Daí ele começou a gravar, ele jogando, místico, épico, sei lá. Ele começou a, né? Gravar. Ele começou a jogar, daí... Daí eu tampei meu som. E deu bom som, e a gente vai gravar de novo. É, então... Vamos? Boa. Vamos, 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 vamos. Passou muito pra caramba. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Roda, roda, gente. Rodou, boa. Roda, 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 roda. Daí eu quebro o aparelho da pessoa que tá assistindo o vídeo. Vai... Olha o dano que eu arranco. Olha o dano. Olha o dano. Manda um pouquinho, né? Pronto. Cadê, cadê? Ali eu achei o... Eu? O Felipe Castanha ali. Foi o Joaquim Mereiro, eu não sei. É o Miguel! Só que o nome do Miguel é Miguel NDA. É o Miguel, cara? O nome do meu amigo é Miguel. Eita, meu! Corri. Tomou o headshot na capa. Credo! Não ganhei. Nossa, não dá. Eu tenho essa personagem atada. Ô, Beno, eu tô estranhada. Ó, eu subi de classe. Até que não foi um turno. É. Eu subi dois. Ó, eu cheguei nos quatro mil que eu já abri minha mega box, só que eu já aprendi. Só que, né, eu não ganhei nada. Olha aqui. Aí vai ser difícil pra ganhar. Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. É o Ria. O Robux. Olha, vou ganhar... Eu não, eu vou recusar. Nossa, velho, eu não consigo. Vai demorar um século. Nem pergunte o nosso trofoto. Eu sei, dá pra ouvir no seu perfil. 92? Pouquinho, né? Aham. Eu quatro mil. Eu sou iniciante. É, bem iniciante. Hum... Vai, vamos. Dá um... Pronto aí. Nossa, você tem 92 trofézinhos. É porque eu acho que não joga muito. Não, eu estou nesse... Ah... Entendeu? Entendi. Vai! O Rui, que me é o que usa ataque do meu personagem. Demora pra carregar. Vou pegar o baú, vou pegar o baú. Eu já peguei um. Não tô pegando ainda. Eu sou muito lera. Tá pegando? Eu sou muito lera. Vou pegar o baú. Tá pegando o baú? Eita, eu ganhei um... Olha, eu vi um fleque morrendo. Que negócio verde é esse que eu vim? Socorro! Ah, esse negócio é pra aumentar a vida e poder. Cara, você não tá escondido na moita. Eita, eita, eita. Socorre, socorre, socorre. Socorre, socorre. É muito bom esse jogo, né? É muito, muito. É, é, é o mega profissional top global do sei lá o quê. O que é esse, mano? É a torreta. É a torreta. Eu tenho essa personagem também. Ela foi... Eita, mas sim. Meu Deus. Matei um. Ah, socorro, socorro, socorro. Calma, esse Thiago matou todo mundo. Você tá doido. Thiagão? Verdade, esse Thiago. Eu tenho mais dois troféu. O Thiago, o Thiago acabou de remar. Você matou todo mundo. Quer saber alguma coisa? Que rápido. Eita. Não. Fugiu só. Ninguém tá ligando? Não. Tira o Brox. Porque o nome do meu amigo Ria é Juru Brox. Juru... Juru... Bot. Não sei. Viu, mas... Qual? Ah, vai com... Vai com o coach. Sabe quem gosta da... Nita. Da Nita. O meu amigo Miguel. A foto dele é de perfil. E o do... Antiga, do Browseys era da Nita. A minha era do Barley. Caramba. Mudou o ataque da Nita? É. É porque... É... É... Ela ganhou uma nova skin. Hã? Ela ganhou uma nova skin. Só que é de evento essa skin. Socorro, meu! Socorro! Corre, 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 corre. É um lendário, é um lendário! Vem! Vem! Vem por cá. Ah, morri pelo veneno, droga. Mas é muito bom, mano. É um spike é muito bom. Não precisa parar, você não perdeu um 3, seu céu. Eu não. Eu zero. Porque como eu acabei de ganhar meu brawler... Você perdeu 3? Três, tá? Nossa! Nossa, meu! É, porque você vai igual o que ela ficou com a melhor personagem do que eu tenho. Eita, chegou o jogo! Tá. Esse daí é bom, porque ele é tipo um suporte. Ele pode... O ataque especial dele pode curar eu e você. Ele cura eu? É, o ataque especial. Eu achei que ele só curava as outras pessoas. Ele cura eu e você. Esse é o Tonto? Ela chocou de tudo por ele? É, ele é. Ele tá chocando... Provavelmente. Boa. Vai, peguei. Já pegamos os party ups. Ah, é mesmo? É isso, porque eu nunca jogo. Papá, papá, papá. Papá, papá. Socorro, socorro. Socorro, meu Deus. Socorro, meu Deus. Morri, morri, morri. Nossa. Morri. Nossa. Você viu? Quanto de terófia você perdeu? Zero. Zero. Ah, não. Eu ganhei 4. Sério? Aham. Calma aí. Por que eu ganhei 4? Eu só matei um carinha? Aham. Eu matei um carinha. Tadá. Agora ele tá um pouquinho e me dá um quadro. Eita, eu te expulsei. Não, gente. Deixa... Sem querer, eu fui ver seu perfil. Se você... Chegou o meu centro no teste. Iiii. É, Cadu. Vai, dois, dois, um. Go, go, go. Go, go, go. Tchau, tchau, tchau. Prio, 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 prio. Vai ser engraçado. Agora eu vou pegar pesado. Agora eu vou pegar pesado. Tá bom, vai, vai, vai. Eu vou pegar pesado. Agora eu vou pegar pesado. Mas você tem cara que não vai pegar pesado. Não, eu peguei. Boa, peguei. E também tá perguntando. Ai. Olha, vem. Ah, socorro. Matem, meu amigo. Isolado. Para, Joe, de colocar meme. Joe, chega de colocar meme. Ah, não. Eu dei as cartas pro maluco. Pro maluco. Será que, mano? Eu toco música, você me respeita, meu amigo. Você toca rock. Você toca jazz. Não, eu toco música, você me respeita. Eita, meu. Eita, eita. Eita. O que que aconteceu aqui agora? Já canta uma música da borboleta. Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por... Não, não me joguei, por quê? Pai, pai, eu tô gravando. Cara, eu, 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 eu dei dano e... Ah! Eu sei. Eu não vi. Morri. Morri. Só que não. Socorro, agora eu morro. Agora eu vou morrer. Não, a gente ganha em segundo lugar. Eu ganhei cinco. Não, e sete. Sete? É, sete. É, sete, meu. Eu acho que você caiu cinco. Não, eu não imagino, foi quatorze. É impossível eu ganhar quatorze. Mas eu ganhei vinte e três, então... Meu Deus. Caraca, velho. Você tá quase eu não sei troféis. Por que você tá com oito? Por que seu patinho tá com oito? Não, é meu. Tá, pessoal. Então, a última batalha, e se a gente ganhar, vamos... Ah, você tem que dar. É. Não, se a gente perder também, porque ele ganha, tá óbvio que ele vai perder. A gente vai... Se a gente perder, eu ganho... Mas se a gente ganhar, você pode se inscrever no castelo mesmo. Não! Mas a gente vai perder. Vai, se a gente... A gente... Se a gente ficar com o meu terceiro lugar, você tem que se inscrever. Você é obrigado nisso. Se a gente chegar em segundo, esse vídeo tem que bater três likes. Ô, tem que pegar a caixa plant. Pega a caixa juveta. Pega lá. Eu cheio de a caixa. Boa. Ô, mano, esse negócio vai ficar com uma chiva. Ô, o cara que vai fazer time comigo. Sai daqui. Sai daqui. Só porque eu comeu de dano, sou bítico e sou... Ah! O cara não quer fazer time, não. Não, Pega. Aonde tem puta cara? Ele quer me trair, ele quer me trair. O cara quer me trair. Ih, irmã. É prova que sou muito bom. Mas tem um carinho, meu. Eu sou... Eu sou... Ah, eu não... Não podemos ficar aí. Ah! Cuidado. Corre, 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 corre. Ah! Putei ele, que burro. Pode ser. Mata ele, mata. Mata ele. Mata ele. Não vai, não vai, não vai. Mata ele. Ah! Se a gente ganhar o troféu, eles se inscrevem. Caraca, eu ganhei. Eu ganhei dois. Eu também. Você ganhou o outro? Uhum. Dois? Uhum. Eu ganhei dois. Agora nós vamos acabar o vídeo? Vamos. Então, eu vou acabando o vídeo por aqui. E deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo meu. E... Adeu! Foi! Adeu!